Obrigado a todos, é um prazer, uma honra para mim estar aqui podendo ter essa conversa informal, foi mencionado a informalidade, é uma das coisas, eu vou entrar nisso já já, mas uma das coisas que chamou minha atenção em Israel foi realmente a postura informal da população em geral, e eu fico muito contente em poder estar nesse corpo a corpo direto, quero também abrir depois para perguntas, podem atacar, podem questionar, porque afinal de contas eu mantenho no meu blog que eu sou o liberal sem medo de polêmica, então estamos aqui para isso. A primeira pergunta, eu trouxe também o itinerário na minha viagem já para só depois, provavelmente podem ter curiosidade de saber o que eu visitei, foram cinco dias apenas, mas de muita conversa, foi uma agenda muito intensa, mas antes só para eu me situar direito, eu queria fazer essa pergunta e eu vou começar perguntando quem não esteve em Israel ainda, porque eu acho que deve ser em Norir, mas quem nunca foi em Israel, por exemplo? Quer dizer, quase todo mundo normalmente já foi, quem não foi deveria, compra a passagem logo. Vale a pena. Eu não sabia exatamente o que esperar de Israel, eu leio já alguma coisa do país e dos judeus e do povo, eu creio em específico, há muito tempo, mas eu não sabia exatamente como ia ser essa experiência in loco de um país que tem tanta história, apesar de ser uma nação recente, mas tem tanta história acumulada ali e ver também esse contraste lá de Tel Aviv de um lado, que é uma cidade obviamente cosmopolita, moderna e logo alguns passos de distância, né, Jafa que tem 3 mil anos, depois Jerusalém que congrega as três grandes religiões monoteístas do mundo, quer dizer, tudo um cauterão de conhecimento, de convívio pacífico, né, entre as diferenças que eu achei muito interessante de ver, né. Tem gente que pode nem saber dessas informações assim, mas Tel Aviv tem hoje a maior passeata do movimento gay do mundo, em termos relativos, né, e ao mesmo tempo você está a poucos metros de distância dos judeus ultra-ortodoxos e tudo mais. Então é realmente uma coisa muito interessante, única, singular, que não se replica facilmente no mundo afora, por motivos óbvios. Mas eu começo com um comentário também que me chamou atenção, na verdade, né, eu fui para Israel com algum grau de conhecimento acerca do que que era o país e a história e tudo mais, e desprovidos de qualquer tipo de preconceito, pelo contrário. Eu sou, obviamente, como já ficou claro para todos, um defensor, não incondicional, que eu não defendo ninguém incondicionalmente, mas eu sou um defensor pós-conceito, ex-post-facto, de Israel, e eu explico um pouco por que que eu defendo tanto Israel. Já, já. Mas a minha comitiva, que estava lá de jornalistas, eram seis no total, não só não tinha um conhecimento um pouco mais aprofundado do que era Israel, como chegavam, confesso, com algum ranço anti-semita, anti-judeu e anti-Israel, acima de tudo, né, anti-sionista, e eu fiquei, eu sou muito observador, eu fiquei reparando que, no decorrer das conversas e das visitas, essa visão foi mudando. O jornalista no Brasil é um pouco, via de regra, com viés de esquerda e abraça o pacote um topo, né, é anti-americanismo, anti-Israel e por aí vai, anti-capitalismo, e Israel é um país, uma nação capitalista, que dentro do seu próprio país convivem os kibbutzim socialistas, mas que não são mais exatamente socialistas, abraçavam o mundo globalizado, praticam com comércio globalizado e visando lucro, muitas vezes, mas é uma nação capitalista, portanto, judaica, né, mas que é tolerante para as minorias, a gente visitou o parlamento e, por acaso, no dia que nós fomos, tinha pouca gente que estava em campanha, mas lá estavam os representantes das minorias, inclusive muçulmanos, né, então eu acho que eles não esperavam muito essas coisas, porque não chega nem mesmo na imprensa nacional, nos formadores de opinião, o que é Israel, como é que é essa democracia plural, né, a velha raça, basta ter três judeus para ter quatro opiniões políticas diferentes, essa cultura do diálogo, da contestação aberta, né, uma franqueza que assusta até os visitantes, muitas vezes, é, Israel é um país que não é full of shit, desculpa, eu francês, mas Israel não tem essa, essa festura que a gente tem em muitos lugares, basta citar, né, que o primeiro-ministro e vários outros, quase todos, né, são conhecidos pelos seus apelidos, o PIB, o Curei Mag, e assim que são chamados por todos, pelas massas e pelas elites, né, então, acho que eles ficaram um tanto impressionados com o que eles viram lá e não esperavam. Eu pude reparar, já vem correndo nas visitas, eles ficam mudando a opinião e deixando um pouco para trás, assim, aquela velha visão preconceituosa em relação a Israel, que é a que chega para todo mundo no Brasil, infelizmente. Só se escuta falar em Israel, uma nação de 7 milhões e poucos mil habitantes, pequenininha, no meio de um bando de países árabes muito maiores e mais vivos, pelo menos do ponto de vista de recursos naturais, né, o que chega de informação é só a sua conflito, né, no Oriente Médio. Não chega, por exemplo, que é o país que mais tem empresas pistadas de tecnologia no NASA da Europa, mais do que todos os outros países da comunidade europeia juntos. não chega para eles, por exemplo, que Israel, um país que você vai olhando, vai se observar, o deserto de Nagar, enorme lá, né, um país cheio de pedra, que tem exportação de flores, de frutas, e que tem a tecnologia de botejamento famosa, que o Brasil importa e tantos outros países, que faz com que Israel consiga ter uma agricultura de bônomo no meio de um deserto. Quer dizer, Israel é um caso fantástico, que deveria ser melhor conhecido, porque a melhor arma contra o antissemitismo e o antisionismo, que hoje em dia, na minha opinião, são sinônimos, um é o outro disfarçado e politicamente correto. A melhor arma contra o antisionismo e o antissemitismo, portanto, é visitar Israel e se informar melhor do que esse país conseguiu fazer em 60 anos de história. Disso tem que ser obstáculos, de crescer com quase que um milagre econômico, a despeito ter que se proteger de inimigos que não aceitam nada além da destruição completa do país. Tantos países nasceram no mundo de forma arbitrária, por canetadas de governantes, por rearranjamentos após guerra, e parece que Israel é o único que não é aceito. O que chamam de ocupação, por exemplo, em alguns locais eu fui na Cisjordânia e ocupação é até brincadeira. Você se defender de uma guerra sendo atacada, assegurar o território que lá está, porque sem ele você fica com uma faixa de 14 quilômetros de distância do seu inimigo, que é lá aqui, está ali, né? E você conseguir manter, inclusive, uma condição de vida para os assentamentos ocupados melhor do que a vida que eles têm ou tinham nos seus países de origem. Eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica num desses assentamentos, onde eu comecei com um gerente muçulmano e um CEO, que era um judeu, e ambos convivendo pacificamente, quase metade da empresa, que fatura 20 milhões de dólares por ano, é formada por muçulmanos que estão lá muito bem, se respeitando mutuamente, e eu perguntei para ele se o território fosse devolvido onde ele preferiria morrer, morar, morrer já foi morto falho, porque se ele voltasse para um controle islâmico, provavelmente esse seria o seu destino. E a resposta foi muito emocionante, porque ele ficou com os olhos embargados e disse, eu moraria onde tem democracia. E aí eu ainda devia arrancar. Israel, ele olhou para onde tem democracia, e obviamente é Israel. Então, eu acho que falta conhecimento. E não falta só conhecimento, é que nem defender Cuba hoje em dia. Acho que ninguém pode alegar que defende o regime comunista cubano com base em ausência de conhecimento, em falta de conhecimento dos fatos. Então, a gente tem que levar isso em conta também em relação ao anti-seguitismo, ao anti-sionismo, não é apenas falta de conhecimento. Também é isso. Mas há algo muito maior por trás. Há uma, no caso cubano, por exemplo, uma necessidade, a tática de abraçar uma utopia redentora para atacar tudo aquilo que incomoda no mundo real, que são as imperfeições de qualquer regime capitalista, democrático, uma sociedade liberal materialista. Então, os intelectuais olham aliados para isso e buscam soluções mágicas e eles encontram no socialismo isso. O sociólogo francês Raymond Aron chamou isso de um ópio dos intelectuais, para brincar com a expressão ópio do povo, que eram as religiões segundo Louis Blanc e Marx, que usavam essa expressão também. Então, não é apenas o sucesso econômico de Israel que desperta essa inveja patológica muitas vezes. Não é apenas a democracia plural, pujante. Eu visitei minorias de drusos, por exemplo, felizes da vida, servindo o exército de Israel, felizes e de forma patriótica. Conversei com eles, por acaso, no dia que nós estávamos visitando a comunidade de drusos, estava passando um batalhão de garotos que servem o exército de Israel e felizes da vida. O nosso embaixador no Brasil hoje é andruso. Então, quer dizer, que país é esse preconceituoso e tudo mais que dá esse espaço tão grande para suas minorias? Então, não é apenas a questão da ausência do conhecimento do Estado. Isso é um fator, mas não é só isso. Eu recomendo a leitura de um livro que, infelizmente, não tem no Brasil ainda, do Dennis Sprager e do Thalushin, não sei se o meu nome dele, mas chamado Why the Jews? Por quê? Por que esse ódio milenar ao povo judaico? E ele volta lá atrás e fala que todas as tentativas modernas, de explicar isso com base em vértica do sucesso econômico ou qualquer coisa mais comezinha, prosaica, vai falhar na sua resposta, porque isso está vindo desde o início. E ele dá várias respostas. Eu não vou estragar o livro, não vou antecipar, mas uma das principais é que o povo, historicamente, defendeu sempre uma espécie de monoteísmo ético, ou seja, como existe esse Deus que não tem essa imagem acima de tudo e isso fez com que os judeus sempre respeitassem e honrassem uma lei superior e não se dobrassem diante de leis injustas, sociais, dos Estados, muitas vezes injustos, historicamente. E, por ser uma minoria que se manteve coesa, muitas vezes, sem ser monolítica, não é uma coisa só, muitas pessoas caem nessa falácia, um judeu, como se fosse uma fatura, um judeu, não é. Dentro da própria comunidade judaica você vai ter um socialista, que os judeus começaram assim e vai ter um direitista mais radical em movimento, muitas vezes, num diálogo civilizado, porque aí vem a tradição judaica, o diálogo, a contestação e tudo mais. Mas ele acha, então, que a origem desse problema está muito nessa postura que não aceitou, historicamente, se dobrar diante de leis injustas e sociais. E, por isso, ele acha que um judeu também serve como o canário da vida, quando começa a ter problema, o primeiro é a acusar o golpe, porque quando a gente vê o recrudescimento do antissementismo no mundo, a gente sabe que, por trás disso, tem algo muito maior. E está dando um sinal de que o que está acontecendo é alguma coisa pobre com o mundo. E, por isso, todos, não apenas os judeus, deveriam se preocupar com o aumento do antissementismo no mundo. E, por isso, é uma das respostas de porquê que eu defendo o branco de Israel e o povo de Deus. Porque eu estou atacando apenas a comunidade de Zácaro, estou atacando a defesa de valores minimamente objetivos, com clareza moral de um povo que sabe, inclusive, que pode estar na minúscula minoria e com a razão. Até porque estudaram a maioria, muitas vezes, ou muita gente, o mínimo, defendendo absurdos e coisas ridículas, como teorias conspiratórias de protocolos de cião e de judeu de graça e de criança e tudo mais. Então, eles entenderam que é possível, sim, você estar em minoria e estar com a razão. Isso deu a esse povo uma certa intransigência maior ao relativismo moral, à distorção e subversão de valores éticos numa sociedade. E a gente sabe que a gente está vivendo justamente uma crise de valores hoje. Não só no Brasil, como no mundo, mas no Brasil em especial. Doze anos de perder poder, o poder tem que ser resultado de uma crise de valores muito certa. Bom, eu vou dar rapidamente o meu itinerário aqui. Foi fantástico a quantidade de pessoas hoje que nós tivemos a oportunidade de conversar. Mas, em relação à informalidade de Israel, eu volto só, além do rapidito e tudo mais, eu volto citar, eu aproveito para citar que eu tive a oportunidade de ir num evento desse tamanho, era mais ou menos dessa magnitude, onde o palestrante da noite era ninguém menos do que ele daninhava. E eu fiquei impressionado. porque se a Dilma, o presidente Dilma, a Nossa Excelência, chegasse aqui, a coisa seria totalmente diferente. A gente sabe disso. E lá foi mais ou menos como estar sendo aqui. Claro, tinha uma parada de segurança, ele era uma pessoa bizarra, algo claro de terroristas. Mesmo assim, não obstante, era uma coisa próxima. E você sentia essa proximidade no tratamento com as pessoas ali presentes e das pessoas que estão também. E eu quase toquei no bibi. Eu fui me aproximando e filmei e estava nessa distância da minha pessoa. Então, eu acho que Israel mostrou para mim uma coisa muito interessante. Eu não sou defensor de nenhuma bandeira marxista, de classe, dessa visão de luta de classe. Tudo isso para mim é uma grande palestra. Mas, óbvio que me incomoda, e não precisa ser marxista para se incomodar com isso, me incomoda a arrogância de elites distanciadas do povo, e coisas assim, essa coisa pegante. Isso me incomoda. Não se trata de capitalismo, não. Pelo contrário, a nomenclatura cubana age como os senhores feudais perante a população tratada como gado bovino. Os países comunistas e socialistas sempre tiveram isso, né? Essa nomenclatura, essa turma. Os intelectuais de esquerda se julgam muitas vezes os seres intocados e acima do bem e do mal e olham o povo como crianças e mentecáticos que precisam do paternalismo que eles devem. Eles serão os reis milhotes. Então, isso não tem nada de capitalismo, mas me incomoda a ostentação excessiva. Uma coisa que... Conviver com... A desigualdade em si não é um problema. A desigualdade é intrínseca a qualquer vida livre em sociedade dos seres humanos. Os seres humanos são diferentes. Agora, ninguém gosta de viver num país onde você olha do outro lado com uma criança morrendo de fome, com uma miséria danada e do outro lado uma ostentação também insensível. Isso incomoda. E Israel me chamou a atenção com o seu país de classe média, classe média alta. É isso que é Israel. Você não vê miséria quase, mas você também não vê Mazerá e Ferraz com uma outra direita. Talvez tenha uma história própria do povo e do sofrimento todo que passaram, mas dá um certo sentido para a vida diferente. Não sei se é isso. O que eu sei é que você olha em volta e é o país de tonal, que eu brinquei, é o país da classe média alta. As pessoas vivem bem, têm algum grau de afluência, até de ouro laser, mas não há que esnobismo. O motorista que nos seguia almoçou com a gente todas as retenções, de igual para igual, e é tratado da mesma forma, o primeiro nome. Quer dizer, eu acho que para alguém que vive no Rio de Janeiro e que sabe do que é capaz de uma elite um tanto desapegada ao convívio com a realidade, eu acho que isso também chamou a minha intenção. Então, essa foi a impressão geral, obviamente, que me deram esses cinco dias em Israel. Obviamente, é uma visão limitada. Foi a primeira vez que eu fui, espero que a primeira de muitas ouvidas, por conta daquilo, é responsável por arrumar mais vidas lá. Mas a verdade é que a ideia que eu fiquei em Israel foi a melhor possível e é, foi mais ou menos essa que estou descrevendo. Nossa agenda foi muito intensa. Infelizmente, eu não fiquei em aquela vida, eu só pernoitei lá, fui jantar em um restaurante com um diplomata e não deu tempo de conhecer. esse foi só depois, rapidinho, na Avenida, na Alameda Rocha, ver lá a turma do Startup Nation. Nesse livro que eu recomendo a todos que não leram, por favor, ler, que explica em boa parte aqui o que é o sucesso econômico e tecnológico acima de tudo em Israel. Mas a gente foi lá conhecer essa informalidade tão importante para o sucesso tecnológico. Basta pensar no bairro do Silício. O que é? Você precisa da informalidade, você precisa da contestação. Israel é interessante porque as pessoas não tendem, se juntam com a razão, não tendem questionar a hierarquia, mandar em cima. Isso do Exército, desde as forças armadas obrigatórias. Chamou minha atenção também para muitos, talvez seja um fator de demérito, eu acho que não, pela realidade, já é uma necessidade de sobrevivência. Chamou minha atenção, eu saí, por exemplo, do museu do Louro House e me deparavam um monte de meninas jovens, punidas de 17 anos, caíram por isso. Eu, lá, porque eu confesso que achei ali um chapouro. É diferente de olhar pelas crianças lavadas cerebralmente pelos muçulmanos, pelo menos que eles explodivam, ou matem, ou matem, ou matem, não. Ali eles estão nos centros maiores de defesa de sobrevivência. E eu achei aqui também bonito. Então, essa contestação da hierarquia, da informalidade de depender do Exército, também foi muito importante para a sobrevivência e para o avanço da tecnologia. O network, todo mundo se conhece, né? Um país de 7 milhões e poucos tantos, é que todo mundo é obrigado a cumprir 3 anos de serviço militar. Todo mundo passa a se conhecer e talvez tenha a ver também com aquela questão que eu acabei de falar da ausência de pedantismo. Porque você está do lado servindo por uma mesma causa de alguém que vem de outra realidade social, muitas vezes. E isso tudo vai criando laços. Vai criando alguma coisa de interesse comum, de comunidade mesmo, de cidadania, que eu acho bonito e acho que talvez boa parte do ocidente perdeu. Então, chegamos então em Tel Aviv. No dia seguinte, começamos com o Henrique Cilherman, um jornalista que é um dos que mais entende do assunto, foi excelente. Acho que foi uma aula. Depois tivemos um jantar com um diplomata do Antônio Gorgue, partimos para a visita de Sardam em Tel Aviv e fomos para Java. Depois, só um parênteses, fiquei cansado da comida árabe, que por acaso a minha tia adorava, então eu não gosto muito, foi o único ponto fraco da viagem, o excesso de comida árabe. Visitamos Nazaré, visitamos o Barra Bento, como eu já disse, visitamos uma das pessoas mais comoventes, mais tocantes, o Zir Medical Center. É um lugar que atende crianças vítimas da guerra na Síria. Quer dizer, você tem o Estado de Israel pagando tratamento de, teoricamente, inimigos. E isso é uma coisa bonita de ver. O médico era brasileiro, eu conversei com ele, uma simpatia. E ele estava explicando, inclusive, foi uma pergunta minha, se isso não gerava problemas locais, né? Ele disse que sim, tinha gente de lá que entendia que o governo gastava dinheiro demais com os seus inimigos, porque o tratamento, por exemplo, de um médico russo renomado, ortopedista que estava na nossa reunião também explicou, aqueles fixadores esquerdos para curar o quebra de osso e tudo mais, custam caro. E um judeu usa aquilo cinco, seis vezes, né? Porque dá para reutilizar e quanto que eles botam na criança síria que volta para o seu país depois, usou uma vez, ou seja, o custo relativo é sete, cinco, seis vezes maior para curar a criança da síria. E isso pago pelo matador de imposto de Israel. Gera algum problema local, alguma discussão? Sim, ele disse, mas a grande parte da comunidade entende que um povo que passou e sofreu, aquilo do povo judeu passou e sofreu, deveria colocar solidariedade, deveria colocar, até mesmo o mandamento está muito de, eu esqueci a palavra, acima, acima desse tipo de coisa. Então a solidariedade, a solidariedade realmente está impregnada no povo e achei isso bem visível. Nós fomos depois para as montanhas do Golã, nós fomos para Jerusalém, onde nós ficamos mais tempo, não só o parlamento. Esse turco, esse terror cheio fantástico, porque novamente uma filha de brasileiros foi nossa guia. e foi muito interessante, ao mesmo tempo que triste, ver uma cidade que convive com uma ameaça terrorista constante, um bunker para tudo que é lado. Todo mundo conhece alguém que morreu no atentado deles. Chegou, em época de crise, até mais de mil mísseis diariamente lançados contra a cabeça deles. E essa nossa guia era claramente de esquerda, um viés de esquerda, uma esquerda mais romantizada até. Mas isso também chamou minha atenção, e eu faço um parente aqui para pontuar isso. A esquerda de Israel é muito mais esclarecida do que até mesmo a nossa direita, muitas vezes. Quando perguntavam a ela se a reação do exército de Israel tinha sido desproporcional e tudo mais, a reação dela era, vem cá, se o Lebron fica recebendo mil mísseis por dia, como é que vai reagir o governo em relação a, digamos, a rocinha tomada pelo tráfico, ou pelo risco lá em parceria com o TCC, né? Já estão agora fazendo isso. Como é que vai ser a reação do governo? Então, ela é de esquerda, ela alimenta uma visão mais pacifista de mundo, romântica, na minha opinião, mas quando chega a hora ali da resposta, ela volta o pé no chão, porque ela vive aquela verdade. Então, eu acho que Israel tem isso de interessante. Uma outra conversa excelente também foi com um diretor da Universidade de Tel Aviv, Herman Hister, que vive num kibbutz socialista, ele é claramente de esquerda, mas quando perguntaram pra ele isso, ele reagiu a respeito na forma do tráfico. O que que eles estão chamando de desproporção? Se morresse dois mil judeus, então a mídia ficaria satisfeita? É essa a proporção que eles querem? Quer dizer, o nosso exército se preocupa e se sacrifica pra minimizar as perdas do outro lado, se diz, e colocando, inclusive, a vida dos próprios soldados em risco. Morreram setenta. A gente sabe que o poderio militar de Israel poderia não ter morrido ninguém, praticamente, nessa última guerra com o Hamas. Enquanto que o outro lado, deliberadamente, tenta alvejar a inocente do lado de cá. Quer dizer, é uma pequena diferença moral, que quem não enxerga é realmente se enterrar. Se tratar de um divã, que aqui aí não vê, pode dar o cartão dela ver o bojo. Mas a verdade é que, como é que o sujeito não entende a diferença entre quem tenta proteger os seus civis e, acima de tudo, minimizar as perdas do lado de lá, do lado dos civis, quem tenta colocar as suas próprias crianças de próximas de áreas onde tem armamento, pra se tiver bomba e tudo mais do exército de Israel, você poder mostrar na mídia que tem criança morta. E, do outro lado, tenta explodir crianças e mulheres em ônibus e tudo mais. É uma loucura o mundo relativista que nós estamos vivendo e acovardado, não enxergar isso com o mínimo de clareza, com o mínimo de objetividade moral. E é isso que a gente vê acontecer no debate. Então, desproporcionalidade, criação. O que que é isso? Estamos jogando mísseis, início e início. Só não conseguem matar a gente, porque Israel tem uma tecnologia de ponta, de defesa. O que que eles queriam? Que morressem mais do mesmo? Aí eles ficariam felizes. O pior é que talvez sim. O pior é que talvez sim. E o ponto alto que eu uso pra encerrar, não foi a última visita, mas eu uso pra encerrar, foi, obviamente, a visita do Yerba Scheng. Eu fiquei comodido, é muito bonito, é muito triste você lembrar de como foi possível que quase toda uma nação, obviamente, não tinha o apoio de todos, era uma ditadura. A gente sabe que não funciona com tanta liberdade de expressão e contestação, né? Mas a verdade é que teve o apoio de uma boa parcela da população, que, no mínimo, foi corremmente negligente e muito se fez vista grossa. E como que chegou ao ponto de tratar todo o povo como rápido, como algo muito, muito subhumano. e isso é uma coisa chocante. Você vê a biografia do Primo Levi, é isto um homem, e isso vinha à minha mente até todo, porque, realmente, você olha aquelas cenas, aquelas imagens, são caros individuais, é bom sempre lembrar isso, é um indivíduo que sofreu aquilo. Não é uma abstração, o povo judeu, é um indivíduo que passava por aquilo. É uma coisa inimaginável. E eu achei muito bonito, particularmente, e pra mim, eu uso pra fechar, eu uso pra conversa, porque isso, pra mim, é um retrato de Israel, é um retrato do povo judeu. Após aqueles corredores sombrios, cheios de desgraça, cheios de tragédia, que emana de cada passo que você dá e de cada foto que você vê, você tem uma luz que vem da floresta de Jerusalém, justamente pra lembrar a todos nós o poder da superação. O poder de que, se você sabe que está do lado certo, que está fazendo aquilo que é correto, que, no final, com muito trabalho, não vem fácil, não cai no céu, mas as luzes podem superar as trevas. Eu acho que, não só a sobrevivência de Israel, apesar de três guerras grandes, expectativa de destruição de países muito mais fortes e poderosos do que Israel. O natural mata e tudo mais. Israel não só sobreviveu. Israel prosperou. Você, hoje, vai lá e se sente seguro das ruas. É um país de praça média, média alta, com um intercâpita de quase 40 mil dólares por ano, com um setor de tecnologia de ponta e com uma população esclarecida. Isso vem da história da própria tradição também, que veio no aeroporto. Quer dizer, é um povo que está acostumado à transmissão oral. Sempre tem muito valor aí. Sempre tem um grau de analfabetismo muito inferior à média. Sempre tem um grau de alcoolismo inferior à média. de marido que bate em mulher inferior à média e por aí vai. E com menos de 0,3%, 0,2% da população mundial, algo como 30% dos prêmios Nobel, do prêmio de medalha de economista por menos de 40 anos, de Oscar no cinema e por aí vai. Então, alguma coisa fez de certo. Alguma coisa tem, e eu não acredito que seja inato, eu acredito que seja cultural, eu acredito que seja de atitude, que seja transmitido pelas famílias e alguma coisa tem de especial. Alguma coisa tem ensinado para o resto do mundo. Então, esse foco na superação, apesar de pesares, é algo que é marcante em Israel, o que eu acho que realmente toca e comode qualquer pessoa que não seja insensível ou seja um petista. Obrigado. Aplausos. 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 Em primeiro lugar, eu fico muito feliz, como judeu, de saber que existem, que existe, melhor dizendo, um projeto, que ainda existe, um projeto de levar formadores de opinião para Israel, para conhecer Israel, além daquilo que a gente está acostumado a ver pelas páginas da imensa, pelas câmeras da televisão, pela internet, etc. Esse projeto, ele não é um projeto novo, eu acho que é um projeto que começou aqui no Rio de Janeiro, na comunidade judaica do Rio de Janeiro, mais precisamente na Federação Israelita, aliás, o presidente da Federação Israelita está aqui presente, vice-presidente, gostaria muito de agradecer, estou muito contente também de ver praticamente todos os formadores de opinião, grandes formadores de opinião da imprensa judaica aqui presente, para agradecer a cada um de vocês por essa oportunidade. de estarem aqui, de nos prestigiar. Mas, como eu ia dizendo, isso daqui começou nos anos 80, aqui no Rio de Janeiro, com um projeto da Federação Israelita, na época o presidente era o Ronaldo Monlet, que está presente aí, né? Está ali, né? Foi criador, foi ele, e é muito interessante ver quando isso está fruto, até hoje, e leva uma pessoa como outra em constatina. Só lamento que cinco dias é muito maior, rapaz. O país é pequeno, mas cinco dias não dá para você ver nada. Tem que voltar a passar pelo menos um mês lá. Ou viram, né? Enfim, e uma outra coisa também que eu estava pensando é o seguinte, esse projeto existe, hoje em dia ele é tocado pela Conib, ele é tocado por ONGs, no caso, a gente levou foi a ONG da Sandra Adrian, né? Está lá em Israel. Muito bacana isso, mas é muito interessante também a gente parar para pensar em quem a gente está levando para lá. Tem uns nomes que, às vezes, eu vejo sendo levados para lá, que, francamente, mas, pelo menos, como outro em constatina, podem ter certeza que acertaram na mosca ou de placa da parte deles. Enfim, vamos abrir agora aqui para as perguntas de vocês. Eu só peço que a gente tem uns 500 pessoas aqui presentes, não dá para levar o microfone a cada uma de vocês. Então, eu peço, por favor, de alguma forma vocês organizem uma fila para poder vir aqui, eu vou dar o microfone. Não adianta ficar gritando daí, porque senão nem quem está registrando, nem o restante do público, vai ouvir as perguntas. Então, aqueles que quiserem, por favor, perco a timidez, ninguém aqui morde, venham aqui, façam uma fila e apresentem as suas perguntas ao Rodrigo Constantino. Eu vou dar aqui o peito de campo, já trouxe um candidato, por ajuda. Se apresentem. Eu sou o Gusto Mello, sou escritor, e, na verdade, eu não queria nem fazer uma pergunta para o Rodrigo. Tudo que o Rodrigo falou, eu concordo com o gênero no meu trabalho. Eu queria só presentear o Rodrigo com o meu livro, Quebra de Contrato, que é inspirado na vida do Lácteos, e conta como pano de fundo a história dos atentados aí baixando em Israel, em 92 e em 94. Até aí, atual, o tema. O tema não podia ser mais atual, né? A gente está vendo o que aconteceu na Argentina. Deixar na mão um país, na mão de... Essa quadrilha bolivariana da ministra. Meu nome é Dr. Hugo Turovetsky, e eu queria perguntar sobre o artigo seu da descoberta de uma vacina anti-câncer em Israel. É, o Israel faz, como eu disse, é o mesmo problema dos liberais. Eu sou liberal, né? O liberal no departamento de marketing falhou, é muito ruim. Israel faz um monte de coisa maravilhosa, fantástica para a humanidade. Eu acho engraçado falar em boicotar Israel, porque se fossem levar a sério isso, eu ia ter que parar de consumir tecnologia, e um monte de outras coisas. E a verdade é que Israel tem um avanço incrível na área medicinal, na área de nanotecnologia, de uso para a medicina, que inclusive é explicado aqui no livro. A teoria desses dois autores é de que vários fatores culturais explicam isso, mas principalmente nesse caso, essa questão de intercâmbio de áreas. Você vai para o exército, você aprende um monte de coisa, você tem que se virar, você ganha maturidade cedo, você é primo, né, com outro. E depois você é um engenheiro que trabalhou com outra área, e vai abrir uma startup, vai fazer alguma coisa ligada à medicina. Então, por exemplo, as pílulas, que já tiveram mais de um milhão de pílulas de mundo afora, que tem microcâmeras que servem para ir pela circulação sanguínea, e o médico poder acompanhar em tempo real, de forma remota. Isso é tecnologia israelense. E isso veio de um míssil. Isso veio de um engenheiro que usou a tecnologia da ponta da câmara de um míssil. Então, é incrível o que Israel está fazendo nessa área. Tem muito mais convívio, tem mais patente sendo produzida em Israel do que todo mundo lá no Juntóf, e muito mais do que, inclusive, os países ocidentais. Israel tem a maior... Então, isso fala, né? É, Israel tem a maior quantidade de papers científicos no mundo do mercado. Só isso. Então, é de lá que vai vir muita coisa da vanguarda da ciência no mundo. Então, a questão da vacina é isso. E o mais interessante é que fazem isso, obviamente, movidos por ideais e também por dinheiro, que é um motivo absolutamente ilegítimo para mim, que sou um liberal capitalista. Mas o subproduto disso, o efeito não intencional, em trás da justiça, é que a humanidade toda se beneficia, inclusive aqueles que adoram odiar em Israel. Então, os antissemitas, os que sofrem de judeofobia, que é o termo que eu até prefiro, para usar o termo de um professor que eu conversei lá, pessoalmente, Gustavo Federenic, que é amigo, era amigo do Alberto Nisman, o promotor assassinado na Argentina agora, né? Ele foi um dos melhores professos. Ele tem um livro sobre isso, o judeofobia. Ele também prefere esse tema, mas eu prefiro porque prefere e me convenceu. Vamos ver que é o lado aí das coisas. Mas a verdade é que todos se beneficiam desses avanços medicinais e tecnológicos, inclusive a turma que adora odiar Israel de forma hipócrita. Boa noite. Meu nome é Márcio. Nessa sua viagem, você percebeu alguma preocupação da população nos dias que você esteve lá com o que acontece no mundo em relação ao antissemitismo? Você percebeu algum tipo de comentário ou comentaram ou te perguntaram como é que é o antissemitismo? de forma, ou mesmo aqui no Brasil? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitos colheiros, amigos que eu tenho, foram para Israel, você me pergunta, por que você não foi? Por que você está morando aí no Brasil? Você tem que estar aqui em Israel. Você não tem que estar lá no Brasil. Então, eu queria saber isso aí. Depois que me despedimos, a gente vem, eu tive que dar uma... É, eu não tive, eu não percebi nenhuma preocupação maior com o aumento do antissemitismo no mundo, inclusive na Europa, França, e tudo mais, que está acontecendo, a hora eu exclui. eu não senti uma preocupação muito grande. Eu volto para aquilo que eu tinha dito antes, eu fiquei claramente com a sensação de que por boa parte ali, saber que está fazendo o que é correto, não há uma preocupação secundária em se justificar, em vender o peixe, em fazer o marketing do que é correto. E isso é um grave equívoco, na minha opinião. Isso é um grave equívoco, é um grave erro dos liberais também. Historicamente, o que foi o liberalismo no mundo? Foi quem acabou com a escravidão, foi quem tirou milhões e milhões da miséria, a revolução industrial tão atacada pelos marxistas, porque as crianças trabalhavam na carboaria. Tudo bem, terrível. A alternativa anterior era morrer de fome, como acontecia na Colônia, ao lado da Inglaterra. Então, nós temos a história e os fatos ao nosso lado. A história do capitalismo é a história da redução da miséria no mundo, da emergência de uma classe média que antes não vivia. A população mundial foi estagnada por milênios. De repente, ela dá um salto incrível a partir da revolução industrial. E nós deixamos, porque estávamos com a razão, nós, liberais, capitalistas, nós deixamos a esquerda disseminar palácios e mentiras e capturar o imaginário da população, como se a revolução industrial fosse a exploração de um barão capitalista do povo. E como se a solução para todas as misérias do mundo fosse concentrar todo o poder do Estado e tirar os ritos. E por aí vai. Então, nós não soubemos defender o legado do liberalismo capitalista. Eu acho que Israel padece do mesmo problema. Não sabe defender o legado do povo judeu, em primeiro lugar, e segundo, do que o próprio país Israel tem feito nos últimos anos todos. Então, eu não senti essa preocupação com o antissemitismo, com os ataques todos. Pelo contrário, quando você mencionava, quando eu mencionava, essa turma que veio comigo, ele veio antissemita, porque é esquerdinha lá no Brasil, jornalista tudo esquerdinha. Os caras ceguem, mas por quê? Por que tomeiam tanto Israel? Então, há até uma certa perplexidade, por não se focar em o que acontece ainda, propaganda maciça do lado de lá. A gente tem um partido no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, chamado Pessoal, cujo deputado queimou a bandeira de Israel em praça pública. Crímico. Isso é crímico. Agora, queimar a bandeira de Israel nos Estados Unidos, pode. O que não pode é falar mal dos bolivariões. Então, eu acho que tem que haver uma preocupação maior dos israelenses em relação a como a sua imagem está sendo percebida por uma forma. Porque não adianta vencer a batalha dos fatos, só tem que vencer a batalha das ideias e conquistar também a questão do imaginário. Aliás, tomando o carro na lista que você falou, uma informação que eu acredito que a grande maioria de vocês não sabe. No próximo dia 3, 3 de fevereiro, vai tomar posse na Câmara Municipal do Rio de Janeiro o senhor babado, pessoal, aquele que queima a bandeira de Israel. Debaixo das nossas barbas, esse sujeito vai entrar como vereador do Rio de Janeiro por conta de suplência eleitoral. Esse camarada vai tomar posse como representante oficial do povo do Rio de Janeiro na Câmara Municipal. Eu gostaria até que deixasse a intenção aqui para vocês o que nós, comunidade judaica, podemos fazer pelo menos para marcar a nossa posição contra a posse de um antissemita, que o nome é esse, antissemita, como vereador do Rio de Janeiro. A próxima pergunta aqui. A nossa presidente prefeita muito mais de um ano atual. Do todo mundo, a população, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, A proximidade para presidente com o mundo árabe, Olha só, antes de Israel nascer como nação, em 1948, em 1912, em 1918, já tinha campanha do mundo árabe contra os judeus que moravam na Palestina. Boicote, e tudo mais. Quando Israel nasceu como nação, houve uma pressão enorme do mundo árabe em relação aos montadores, às empresas automotivas, que quem montasse fábrica para vender carro em Israel não ia poder vender para o mundo árabe. Nós estamos falando por muitos, muçulmanos, na verdade, nós estamos falando de um bilhão, 200 milhões de pessoas é muito poderoso. Então, é óbvio que existe essa pressão de fora e quase que o mundo atopou, só na Missão, se não me engano, mas várias existiram na época. Então, essa questão do poderio financeiro também, que é usado contra Israel, do governo de Boicote e tudo mais, isso tem que ser levado em conta e é muito sério. A proximidade com o Irã, do governo da Argentina, do próprio governo do PT no Brasil, é vergonhosa do ponto de vista moral, é um absurdo, mostra quem está no poder, mas tem a ver com dinheiro, tem a ver com esquema, com quadrilhas que conseguem conversar entre si e quadrilhas ricas do outro lado e isso também. Então, como é que você vai combater isso? Só com a defesa do que é correto e do que é moral? É a luta implora de vocês e minha, com tabela. Aproveito a oportunidade para responder uma coisa que eu queria responder para responder. Por que eu defendo tanto Israel? Já expliquei a questão do carnalho na mina, que é o alerta de que algo doente que o mundo está acontecendo. Mas tem um outro motivo também. E aí Freud me explica. Mas eu tenho um senso de justiça muito forte em mim. Eu não suporto hipocrisia, por isso o esquerdo é candidato. É meu livro, né? Porque esse pessoal, o tipo Chico Buarque, que adora Cuba de Paris. Eu detesto o comunismo. Eu detesto o comunismo. Eu detesto o capitalismo, a ganância. Mas é o mais ganancioso nos contratos. Vive que nem um abato capitalista. Isso tudo para mim me enoja. E eu não suporto muito bem o silêncio, a passividade. Então o senso de justiça é o que me trouxe aqui. É o que me trouxe a defesa de Israel. É claramente, é claramente algo algo de uma injustiça planetária. Planetária. Um número. Osias já citou esse número num artigo do Globo dele. Um número só. Tem vários outros que a gente pode usar. Mais de 30% das resoluções da ONU em um ano contra países e estados governos que abusariam dos direitos humanos. Mais de 30% foi direcionar contra Israel. Num mundo que tem Sudão, China, Cuba, Irã, Arábia Saudita, Venezuela. Tem alguma coisa muito errada. Muito errada. A gente sabe que a ONU foi tomada. Foi tomada pelos árabes, pelos poderosos petrodólogos. Então, é mais ou menos isso. Nós estamos lidando com algo poderoso. Tem as fachadas, as ONGs de fachadas que servem para boicotar Israel para vender uma campanha. Eles perceberam que militarmente não vai ser fácil destruir a nação judaica. Então, eles estão tentando destruir o mundo das ideias. Estão tentando destruir com difamação, com campanha de boicote, com todo esse tipo de perfil, de subterfúgio imoral e indecente. E eles usam isso. Eles usam isso via ONGs, eles usam isso via ONGs de direitos humanos absolutamente coaptadas também. Então, é muito duro para ver isso. Muito duro. O Davi contra Golias, a metáfora que captura tanta gente para o lado antes de Israel romântico porque acha que Israel é Estados Unidos e Israel é o forte contra os oprimidos da Palestina que não entendem nada de história ou da realidade. O verdadeiro da Davi contra Golias é o contrário. É uma nação de 7 milhões de pessoas deste tamaninho no meio de um bando de gente que só aceita um destino para aquele povo, a destruição, a aliquinação. Esse é o Brasil para o meu amigo. Boa noite, meu nome é Sérgio. Você meio que tocou na pergunta que eu ia fazer, mas eu queria perguntar um pouco mais. você disse que a maioria do jornalista que foi contido o pessoal de visão esquerda e acredito que na sua faculdade ou em algum certo ponto da tua vida a maioria que você cercava e que poderia influenciar seriam também da mesma visão. Parágrafo, eu não sou jornalista, eu não sou economista, eu não sou economista, eu não me livrei por arriscar. Eu te exato, as exatas que estão entrando assim. Dá uma arriscada. Então a pergunta da coisa é a seguinte, em que ponto da tua vida você falou para tudo, apaga, está tudo errado, o lado certo é esse. É, tem uma brincadeira, o Churchill falava isso, o Roberto Campos aqui no Brasil falava isso. Minha brincadeira é o seguinte, se você não foi socialista aos 20 anos você não teve coração, se você é socialista aos 40 você não teve sério. E eu sempre faço uma confissão dolorosa, eu não tive coração. Porque eu nunca fui socialista, eu nunca abracei esses baboseiros, esse discurso que, para mim, com toda a sinceridade, é a mais pura idealização do invés. Existem pessoas melhores, existem pessoas melhores que eu, ainda bem, e eu olho para cima, eu olho para aprender, eu olho para me inspirar, para mirar no norte. E essas pessoas igualitárias não suportam as diferenças. Eles são os tolerantes, mais intolerantes que vivem. Eles só aceitam que recebem aquela partilha politicamente correta, igualitária deles. Eles não sabem conviver com pessoas mais bem-sucedidas do que eles em vários cantos. Então, eu nunca tive isso, eu sempre olhei com admiração para as pessoas boas ou melhores, e tem um... Eu fui inoculado com o antivírus desde muito cedo, porque meu pai era empresário, e era empresário do ramo financeiro. Então, eu ia para uma barroca de férias, e eu via meu pai sem conseguir relaxar, sem conseguir curtir as férias, porque ele tinha 200 empregados debaixo dele, que dependiam do sobrevênito da empresa, e tinha plano atrás de plano, que podia quebrar durante o dia qualquer empresa desse ramo e de outros ramos no Brasil. Então, eu olhava meu pai e uma louca chefe igual a estresse intermanente. e aí eu chegava de volta na escola, uma ótima escola particular, uma das melhores do vídeo, minha filha hoje estuda e sofre o mesmo tipo de doutrinação na base cerebral, e tinha que escutar o meu professor de história e falar da mais varia, que o papel não trabalha, e a história o trabalhador e tudo mais, e leva o patinho perto. Eu olhava e falava, e cara, esse cara viria outra realidade. Ele está citando aqui coisas abstratas, e o vídeo não entende como é que o que funciona. E isso eu tinha que acabou em anos 13. Então, eu cheguei no C6, que é a idade da utopia, do realismo, que é engraçado que Oscar Wilde disse que era genial, eu não sou jovem o suficiente para saber de tudo. O jovem, ele é o que mais tem tempo pela frente, mas ele é o que menos tem tempo para esperar. E ele, além de tudo, ele sabe todas as respostas. Ele não precisa conver com esse mundo imperfeito, de insegurança, de trade-offs, de trocas. Ele sabe as respostas, e normalmente são respostas simples. Já dizia Jung que para todo problema complexo existe uma resposta simples, clara e equivocada. Então, os jovens, eles adoram abraçar essa questão. E eu cheguei nessa idade, já, nesse caldeirão, nesse rebundismo, eu cheguei já preparado, então, para refutar esse tipo de discurso vacilio, boboca, típico da esquerda. Então, eu não tive esse momento do Eureka, dos parques, da faculha que fez eu acordar. Eu não tive, eu vim gradualmente, desde muito cedo, na verdade, entendendo que o liberalismo, as liberdades instituadas, e o capitalismo, eram o melhor sistema que a humanidade já tinha descoberto. Então, eu vou inventar. meu nome é Gisele, a minha pergunta é um pouco simples. No momento, você falou que o antissemitismo não é só devido à falta de conhecimento. Existe algo por trás. E como nós, Deus, no Brasil, podemos combater de forma concreta, de forma concreta, a nossa situação, porque a gente vê cada dia a infiltração dos árabes, a nossa situação ficando um pouco apertada, nesse sentido, politicamente, social. Então, eu gostaria de fazer a sua opinião. É, você me deixou numa séria justa porque a resposta exige um tratado e eu não tenho. Eu vou começar a resposta com o que não fazer. Muitos oferecem como solução para o antissemitismo, para a judeofobia, por exemplo, a assimilação. Ou seja, deixa ele ser judeu. eu acho isso errado. Outra proposta... Outra coisa que acontece com muita frequência, tem um livro sobre isso, muito bom também, chamado A Síndrome de Ojo, Síndrome de Ojo. Porque a gente conhece, do ponto de vista psicanalítico, a síndrome de Socombo, quando o refém se apaixona pelo alcoz. A Síndrome de Ojo é uma variante disso, é um pouco diferente. É quando um povo sitiado, cansado de tanto apanhar e com medo, inclusive, do que pode acarretar isso, começa a fazer concessão demais, começa a se ceder demais. As elites endinheiradas socialistas é exatamente o mesmo fenômeno. Eles querem, eles acham que vão comprar a aceitação e a tranquilidade deles passando a mão na cabeça do pessoal do PT. Eles vão alimentar o monstro que vai lhes destruir. Então, novamente, não é uma saída também manter viva essa síndrome de hoje. Gente, desde 2000, Barak cedeu em tudo que podia. Israel aceitou devolver 95% dos territórios ocupados pós Yantipur, guerra de Yantipur, 66 ou 8, sei lá. cada um corrigiu com o Nuno. Aí não dá. 67. E a verdade é que essa postura um tanto acovardada, na minha opinião, é natural. Você imagina que ninguém aguenta ser saco de pancada diariamente com muita gente. Então, é natural. Mas cederam em tudo, em tudo que podia. A ponto do rei da Jordânia, na época, exortar o terrorista Yafin Arafat a aceitar a proposta, senão ele estaria cometendo um crime contra os palestinos. O que ele fez? Intifada. Míssel na cabeça do povo judeu. É isso que conseguiu com a postura de vamos chamar para tomar o chá das 5 o ISIS. quer dizer, não tem conversa. Não tem conversa, tem que se armar, tem que se atender e tem que combater o relativismo moral que campeia no mundo, porque isso está por trás. O que está por trás é a ideia de que quem somos nós para dizer quem está certo ou errado? Quem somos nós para dizer que o povo que protege suas crianças é dos seus inimigos ou o povo que mata as suas crianças deliberadamente e é dos seus inimigos? Quem somos nós para dizer quem está com a razão? Quer dizer, o mundo que permite tamanha maluquice é um mundo doente. Então isso tem que ser combatido no campo das ideias e dos valores. Boa noite a todos. Meu nome é Salomão Binschel, sou presidente da Senhora de Copacabana. Eu sou um admirador seu incondicional. Na realidade, eu vim aqui mais para me cumprimentar, como nós dizemos em hebraico, a Shefoya, a Shefoa, sua força aumenta para continuar usando esses seus espíritos de justiça, de coragem, de cultura para continuar nessa trilha de sempre defender Israel, se expondo sem medo. Na realidade, a gente nem deve interromper você. Eu estou falando é uma maravilha. essa coragem, essa determinação. Se a gente tivesse no Rio de Janeiro, no Brasil, uns 30 Rodrigo Constantino, acho que a mídia estaria mais bem representada. Obrigado. eu quero dizer o seguinte, eu estava lendo lá no dia o seu último artigo do Globo, dia 23 de dezembro, exatamente sobre esperança. E, no final, você fez uma mensagem ao povo brasileiro, não pertença esperança, certo? Nós sabemos que a esperança é a última que morre, mas também morre. então eu queria saber, já que eu tenho que fazer uma pergunta, o que você acha em relação ao nosso convite, acho que todo mundo tem a resposta, mas a sua experiência, sua vivência, existe alguma esperança, algum médio, longo prazo, se conseguir alguma paz, não é tão difícil lá, uma paz duradoura, os seus vizinhos, vizinhos, só isso, só obrigado. É, o jeito mais fácil de acabar uma guerra é o tempero, essa frase é do John Jordan, e a verdade é que a resposta que eu tenho está longe de ser a que eu gostaria de dar. Na minha opinião, esse conflito não vai acabar até onde a gente não alcança. Então, as próximas duas ou três gerações, no mínimo, vão ter como ver com uma terraça permanente, constante, de barra, eu não gosto muito de usar eufemismo, eu coloco as palavras assim, os pilos nos is, do nome aos bois, o que nós estamos lidando é com uma uma horta de barcos, faz os vizigosos parecerem em inglês, gentlemen em inglês. Então, nós estamos lidando com pessoas que eles colocam isso em palavras, com a diferença do ocidente, e aí nós, quando eu digo o ocidente, nós amamos a morte, vocês amam a vida, essa diferença. Então, eles mesmos colocam isso em frase. Então, nós estamos lidando com muita gente, porque eu não vou, obviamente, jogar todo o mundo islâmico no mesmo saco, hoje de mim fazer isso. Mas é inegável que há, no mínimo, uma negligência, uma aceitação passiva de muita gente do mundo islâmico. e isso é assustador. Porque se ele estiver falando de 20%, 30% conivente com esses bárbaros, a gente está falando em gente para café. Então, é uma coisa que assusta. E com poder, com dinheiro, com estágios nas suas mãos, e querendo destruir o mundo como conhecemos, o mundo civilizado ocidental. Democracias liberais, com respeito ao indivíduo, com liberdade para a mulher, e por aí vai. É o modus vivente ocidental que está em cheque. É isso que eles estão atacando. E são muitos. E são bárbaros. E não passaram por seu iluminismo ainda. E querem teocracias, e querem dobrar todo mundo diante do Alcorão. E quem é infiel merece a morte. Então, como é que você vai conseguir algum tipo de paz? Claro, tem alguns exemplos, a própria Jordânia, você consegue alguma coisa pontuar o Egito durante muito tempo. Então, você consegue manter uma relação de convívio aparentemente pacífico por algum tempo. Mas, ciente sempre de que a guerra jamais terá acabado. Porque, no dia seguinte, que essa postura foi a postura adotada, e que em Israel eu saí, claro, de lá, com a sensação clara de que isso jamais vai acontecer. Isso me deu muita tranquilidade. Como eu disse, mesmo a esquerda critica pra caramba o Netanyahu com legitimidade em alguns pontos, mas não ousa sequer chegar perto de um discurso autodestrutivo, como a daqueles gostam de fazer. Então, eu acho que lá eles entendem que o buraco é mais embaixo. Vão ter que se defender, vão ter que se armar, vão ter que... Estão vendo durante muitas gerações ainda com a situação horrorada. Né, o Jair? Falando em esperança, o título do hino nacional de Israel é a esperança, a firma em hebraico, né? Outra palavrinha que você, como judeu honorário, pode aprender, é Tardas. Isso que você estava falando do seu jeito de dar nome aos boas e ir direto ao assunto, aprenda essa palavrinha porque é o que te representa. Próxima pergunta. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Beni. Eu sou... Particico do movimento de Veni e Beni Akiva, movimento de Veni e Sionista. E, primeiro, eu gostaria de paraquisar pelos artigos porque o nosso movimento te apoia condicionalmente. E também é te agradecer, eu sei que a gente parece muito grande, te agradecer pelo seu trabalho porque, bem ou mal, infelizmente, quando acontece algum conflito em Israel, os primeiros que... que bem as consequências frente a frente somos nós, judeus, seja nas ruas, para quem anda de que parte, seja para quem trabalha diariamente com os judeus. A gente ouve aqueles comentários não servidos diariamente e é bem chato às vezes e esses artigos você e outros jornalistas também que ajudam a esclarecer um pouco o que acontece atualmente em Israel. Obrigado. E a minha pergunta é simples também. Todo mundo sabe dos atuais acontecimentos da França, do ataque ao jornal, posterior ao ataque na mercearia judaica e não sei se todo mundo soube, mas o Veja Rina Italiá foi frente à comunidade judaica e declarou que Israel está com as portas abertas a todos os judeus e que todos os judeus da França têm que migrar para Israel. Eu queria saber sua opinião a essa declaração. Tá. Bem, bom, em primeiro lugar... Em primeiro lugar, em relação à diversão que fazem a difamação de que vocês devem ser vítima, é uma coisa asquerosa, na minha opinião, você ter que ver imprensa tida como séria comunistas comparando o que Israel faz hoje com o holocausto sofrido pelo povo judeu. Isso é de um desrespeito, é de uma insensibilidade para todos que sofreram o que foi o holocausto, que assim, para mim, é abjeto. Eu prefiro nem comentar. agora, o Israel foi construído à base de imigração. Há uma, internamente, uma pressão muito grande para atrair imigrantes para lá, quase que bandeira eleitoral toda eleição, essa disputa, eu vou trazer um milhão de judeiros para Israel, eu vou trazer um milhão e trezeiros. Quer dizer, você tem essa bandeira lá e eu acho absolutamente legítimo. você imagina o que aconteceu, por exemplo, na área de tecnologia, teve tudo a ver com um fluxo migratório gigantesco de engenheiros soviéticos. É claro que quando você tem uma gama enorme de pessoas chegando juntos, pode gerar muitos problemas e tudo mais. Mas Israel mata no peito, tem condições de absorver e prosperar com isso e essa tem sido a história até hoje. Então, eu acho absolutamente legítimo. Agora, é muito triste e o sionismo foi em parte, a ideia foi essa, reduzir o antissemitismo porque agora ia ter a própria nação judaica e tudo mais. Mas eu acho triste você imaginar que um francês judeu hoje em dia teria que abrir mão de sua cidadania francesa para ser só judeu. É uma situação ambígua de vocês, talvez isso tenha gerado também tanto rancor e ressentimento historicamente. Qual é a nacionalidade de vocês? São brasileiros ou são judeus decididos? Porque é uma mistura de nação com povo com religião e é um negócio diferente. Isso às vezes incomoda as pessoas que estão de fora, acham que é muito patota, que é um clube fechado, eu discoto também as coisas. Inclusive, no Talmud está a recomendação de converter, vocês têm que voltar a tentar converter pessoas do outro daí. Eu não vou aceitar porque eu acho que é mais impactante um não-judeu falar as coisas que eu tava. Mas seria, seria com a altura. agora, eu acho que os franceses, é muito triste constatar que os franceses têm como alternativa única ou viável a saída da França. Isso é sinal pra mim que foi derrotada a civilização ocidental pela França. Já foi impacto derrotado no Holandes. Agora, a verdade é que não deveria ser essa a solução. Do ponto de vista individual, se eu fosse um judeu francês estivesse vendo ali a chapa esquentar, eu consideraria tranquilamente ir pra Israel porque, como eu disse, foi criada a base de imigração, raga no peito, absorve, prospera com isso, tem espaço e é um lugar interessantíssimo de se viver. Então, se eu fosse um judeu de Domain na França, eu consideraria isso porque eu acho que a França tá em decadência lá dele abaixo, debacle, ainda que seja decadence, atac elegance, porque Paris é sempre um charque, mas é um charme decadente, um charme decadente porque ninguém aguenta o modelo de welfare state socialista com 75% de tribuna em cima dos mais vivos, que é a idealização da empresa que a gente falou antes. Bom, Rodrigo, eu quero te fazer uma pergunta muito simples, mas antes eu quero fazer uma pedida aqui para os meus amigos. Nós temos aqui umas 700 pessoas, das quais a maioria é de origem ou de religião, ou de etnia, ou de nacionalidade, é tudo que você quiser chamar, muda aí. Temos vários amigos que acompanham o nome do Deus e outras pessoas que nos vieram acompanhando. Nós, do Deus, sempre reclamamos que nós não temos ninguém que não seja do Deus para nos defender. Então, eu acho que esse cara tem que sair daqui abraçado. Então, vamos levantar e fazer uma salva de palmas para ele porque ele merece parte dele. Aplausos Estudeu se organizarem para você uma bala e morre. A gente arruma uns 5 ou 6 teatros desses para você por semana. Você tem alguma possibilidade de falar para 700 estudantes de nome do Deus em alguma universidade? Existe alguma hipótese de você sair por aí falando que você fala para nome do Deus e ter contato de uma hora de coisa? Só que numa reformação a fazer. O dia que você for esvaiando de novo, exija e amassada. Porque quem não vai amassada não vai esvaiando. Existe, sim. Na verdade, obviamente, eu posso, porque isso é uma preocupação até que eu tenho, na verdade. Eu até andei, digamos, exagerando que eu não posso ficar mal matemático e muito bem ser percebido como um defensor de Israel, ponto. Não é nem a razão de ter no meu blog. Então, eu sou um economista liberal, ataca o PT, com a economia. Óbvio que eu posso jogar isso lá por questões já mencionadas aqui. Tem a ver com a questão do relatório cultural, moral, porque eu ataco com os centros de justiça, com a esquerda, com a cileira. Então, eu consigo fazer. Quando eu voltei de viagem, tive um pretexto melhor dos juntos para encher de artigos sobre o assunto. Mas eu não posso tornar isso o meu tema único ou preponderante. Porque não é o que eu sou ou o que eu faço. mas eu já levo a mensagem em palestras, menos, que aí teria que ser uma palestra pensada num público não judeu sobre isso. Dá para encaixar uma coisa mais atrangente sobre o relativismo, o multiculturalismo, o conflito do orientamento, qualquer coisa. Agora, o blog está lá para isso. O blog é uma página reta com 80 mil page views diários que eu estou levando a essa mensagem, acredito, que é cada vez mais gente e tem feedback. Tem feedback, eu recebo o retorno e sei que a gente está influenciando gente que até ontem ou não entendia o que estava acontecendo ou tinha apenas uma versão. Então, eu quero plantar a semente da luta, eu quero deixar que o leitor fique curioso no mínimo de escutar o outro lado, procurar saber, porque aí a gente sabe que vai ser a conclusão de pessoas domésticas que fazem esse caminho. até como complemento ao que você está falando, eu como uma da parte da organização, eu fiquei positivamente impressionado com a quantidade de não-judeus interessados em participar do nosso evento de hoje que estão aqui presentes. Então, isso acho que complementa exatamente o que você acabou de responder. Esse meio de campo que você está fazendo através de você. E mostra que a comunidade não é tão fechada assim. Nem um pouco, né? É. Boa noite. Meu nome é Lílian Bosbo. Eu sou presidente da Liga Primeira Israel do Brasil. Nós também somos uma entidade que trabalhamos com não-judeus desde a nossa fundação. Então, isso mostra que a cidade de Udá não é uma cidade fechada que a gente trabalha e se preocupa com as questões. Primeiro, eu estou impressionada com o seu conhecimento sobre Israel e o judaísmo e vocês não estão impressionadas. Eu acho que você sabe muito mais que muitas pessoas da comunidade. é... Eu não decorei 613... Eu estou impressionada com o seu conhecimento, né? Outra coisa... Até porque tem umas coisas tão minuciosas agora que acho que... Tem rabino que pode ser ser uma empresa que sobe, né? Outra coisa é que você não tem ideia como você nos ajudou durante a guerra. porque você não tem ideia porque é muito difícil como judia falar em Israel ou falar a favor. Então, quando eu tinha uma amiga ou uma pessoa fora da comunidade que falava barbaridade eu jogava o seu texto. Então, é uma coisa assim todo mundo usou os seus textos porque é muito difícil falar, né? Em relação ao que o Ronaldo falou na questão da universidade pra falar eu tive o privilégio de conhecer o André lá, não sei se você conhece e a Liga Feminina trouxe o André depois do evento nós tivemos 15 eventos em que ele tentou falar pra comunidade maior porque essa era a minha visão colocar aí pra falar foi muito difícil. Inclusive, judeu os em comunidades e universidades com medo da integridade física dele em certas universidades. Então, a gente nem procurou levar ele lá. Mas falou em certas universidades o Bené. Minha questão pra você todo mundo tenta mandar matéria todo mundo tenta falar com jornalistas que são contra censura na mídia a gente tá vendo aquele jornalista que correu da Argentina pra Israel né? Cara, tu não é censurado? Você fala muita coisa de Israel a gente não consegue passar nada e você fala então eu quero saber se você teve algum tipo de durante a ocasião algum tipo de pressão muito forte do público se você foi censurado você tá num veículo muito bom Obrigada o Lomão o Lomão o Lomão que presta não o estilista o Lúcio ele dizia uma frase boa que assim é o indivíduo como é que é? o frouxo unido jamais será um indivíduo eu entendo o receio com a integridade física eu entendo a preocupação com a censura com processos estava conversando antes na sala sobre o Diogo Reina saiu do Brasil com percas de processos desse pessoal eu sempre tive preocupação com isso eu entendo o poder da intimidação são poderosos que atacam com o governo que atacam com grupos radicais com tudo isso mas eu acho particularmente que há uma certa postura acobardada também de muita gente frouxo unido jamais será um indivíduo bate o perfil no chão fala grosso olha no olho esse pessoal meio covardado então eu vou te falar eu escrevo o que eu escrevo sem nenhum tipo de melindre sem nenhum tipo de censura nunca tive um processo na minha vida nunca tive eu me preocupo com isso previamente eu sei que eu posso virar que a coluna de tal é isso que seria a minha verdade que seria processo então eu me preocupo com algumas coisas mas eu escrevo com uma certa ousadia com uma certa forma direta e nunca tive problema com isso tenho um preço que eu pago muito mais indireto que é ali onde eu queria chegar a maioria dos jornalistas é formada por movais esse que eu pongo primeiro tem questão financeira o governo é poderoso controla 40% do PIB intimida e compra mesmo então já começa o primeiro fator você tem medo de ficar ruim com o governo porque o primeiro banca um bando de parasita segundo e aí talvez seja o principal que neve a autocensura de muitas pessoas o ostracismo social o risco de você ser mal visto por muita gente no país eu estou aqui recebendo aplausos e fuzidos em pé que ficou mencionado por outro lado tem uma outra patria talvez maior que acho que eu sou vendido para o sionismo estou na conta com um cara de algum banqueiro judeu que só esqueceu de me dar um número até hoje eu não sei eu tenho do outro lado toda uma disformação uma ativa de me retratar que tem um preço alto eu tenho uma filha adolescente eu tenho uma esposa que é fiscanalista que vai saber o meio que é fiscanalista hoje em dia um bando de esquerda gaviado então ela deixa estar um tanto enojada com isso e eu passei a ser figurinha carimbada odiada nesse meio eles falam um bando de mentira ela começou a ter que ver colega dela falando que eu sou um vendido e ela sabendo que estou na minha trajetória do que eu abri mão financeiramente falando que eu estava onde estou hoje para o mercado financeiro eu acho que seria melhor financeiramente então o problema é que a gente tem que matar o bem e entender que vai ter isso mesmo só que paciência é o que vocês fizeram historicamente que o Israel faz eu estou do lado certo no definido aquilo que eu acredito que eu sei que eu sei o que eu sei existe deve ser menos pesado mas muito maior do que isso é a covardia moral as pessoas tem covardia moral dependendo aquilo que elas no fundo sabem que é certo isso acontece até mesmo isso acontece até mesmo dentro da própria comunidade para você ter uma ideia da organização desse evento nós recebemos um comentário na página do facebook um rapaz perguntando se você vinha defender a privatização de Israel eu respondi para ele que Israel já é privado eles são bocos do Deus boa noite Rodrigo felicidade já tivemos a felicidade de estar juntos inclusive com o deputador o Facebook hoje é um negócio genial Rodrigo, me permite te levantar uma mão Igor Wildman da Horizonte queria levantar uma bola que eu acho importante por volta da década de 70 o sujeito chamado Elite Famille Sanchez conhecido como Carlos do Chacal ele escreveu um livro em francês chama-se L'Islam Revolutionaire L'Islam Revolucionário e nesse livro ele foi um terrorista marxista leninista bancado pelo bloco soviético treinado em Cuba bancado pelo bloco soviético e apoiado pelo eixo na época o eixo o siro egípcio o arranjo é um pouco diferente nesse livro ele diz mais ou menos algo como só o Islã radical L'Islam Revolutionaire tem a força ou a disposição para morrer e são necessárias a destruição do capitalismo e do imperialismo ocidental palavras mais ou menos são as palavras dele eu queria que você comentasse se você achar que é o caso essa aliança entre a esquerda radical e o Islã radical como parte não do romantismo mas como parte de uma agenda muito bem pensada obrigado beleza Igor é na verdade o grande a grande ameaça para o mundo ocidental hoje para o mundo lívio para o mundo civilizado chama-se islamofascismo islamofascismo é o casamento islamofascismo fascismo de esquerda porque essa turma aí é toda socialista comunista que é basicamente que o Suni tem alguns livros muito bons sobre isso esquerda capilar eu cito vários que eu resumo mas o que United in Hate é um título de um livro que eu quero falar disso qual é o que une um terrorista marxista treinado em Cuba e estrangeado por União Soviética a os grupos muçulmanos e dessa gente o ódio comum a civilização ocidental liberal individualista materialista é uma forma de niimismo eles não suportam a existência disso eles querem destruir que o Suni portanto é o objetivo comum de destruição e essa é a massa que a gente enfrenta hoje esquerda radical e islã casados e a gente sabe que o marxismo tem influência forte no islã moderno por conta daquele sair sair da o futuro isso então a gente sabe que é base factual não é uma teoria conspiratória não foram de São Paulo foram de São Paulo está lá eles exigem esse Bolivariano mas o fato é que o Irã com o governo argentino está aí o segundo nome da Venezuela apontado como um narco traficante hoje em dia as FARC que sobrevivem a bate sequestro e venda de droga ligadas ao PT ligadas ao o Cusco Chaves falecido e o Maduro e todos eles acertando cada vez mais com o Islã com o Irã com os muçulmanos agora em São Paulo o PCC e restaurassem aquilo aqui no Brasil já existe já existe a fronteira é movimentos que não fogem do Iguaçu existe movimentos radical teve uma citação que o Ricardo anoblar usou na coluna dele o Globo um tempo atrás logo depois do Charlier de uma professora que isso tem que se encarar também saber com quem ele está lidando como é que é o inimigo os professores as ONGs de fachada as universidades e os acadêmicos que foram todos os anos alguns são sérios muitos outros são instrumentos de ocultos de dominação e sedução de jovens niilistas terroristas dentro do próprio ocidente Paris Londres estão sedentos jovens por conta de toda decadência moral religiosa quem está dizendo é Mateo e de valores estão sendo seduzidos para um niilismo destrutivo que dá sentido para suas vidas miseráveis medíocres e insignificantes então esses jovens encontram no terrorismo slano uma resposta vou destruir tudo aquilo que me incomoda vou destruir o que existe o que está em volta porque eu não faço parte eu não tenho senso de longe eu não sinto que eu pertenço a isso eu não tenho nada então ele não pensa assim eu estou colocando em palavras então essa união é uma união defasta perigosíssima e que existe não dá para fingir que não existe daí a esquerda latino-americana brasileira se unindo a esses caras a ponto do embaixador israelense numa frase de sincericídio como a gente diz típica dos israelenses transparência franco a gente acha que é cruda que é grosseiro mas na verdade se diz Israel também há essa franqueza pouco comum para a nossa cultura e o embaixador foi lá e colocou os figos nos is não diplomático e é isso que nós somos sobre o governo vamos avançar temos uma pergunta na matéria que responsabilidade é a última né Rodrigo o meu nome é Mônica Schreiber sem palavras para agradecer o orgulho que é de ter do nosso lado eu sou presidente de um grupo da gestão feminina do Fundo Comunitário não sei se vocês já ouviram falar do Fundo Comunitário mas é uma instituição com representação de 77 países por todo o mundo que tem uma função de fazer um raise funding para ajuda financeira a Israel eu vi várias colocações aqui hoje muito interessantes entre as suas crianças e as outras pessoas que vieram falar aqui como fazer para que a gente possa combater o antissemestismo como lidar com a união do mundo etc etc eu queria deixar uma palavrinha vou aproveitar pegar uma carona da sua presença e dizer como é importante que cada um de nós judeu ou não judeu simpatizante com Israel que possa fazer a sua contribuição individual na medida que todos os judeus que já moram em Israel pagam os seus tributos para que Israel possa sobreviver nós também temos uma responsabilidade como judeus da diáspora para que nós possamos viver bem na diáspora somos importantes como estamos na diáspora para Israel que cada um possa fazer a sua contribuição individual e assumir a sua responsabilidade pessoal como você vem dizendo com várias frases a realidade é que o povo coeso vence eu queria aproveitar a minha pergunta na realidade é um convite com a ajuda aqui do Vitor que te trouxe hoje para que você venha falar algumas palavras numa reunião do Fundo Comunitário nós temos um convite já feito com a ajuda de Israel e a CID nos daria uma enorme honra se vocês poderiam estar juntos nesse evento trocando opiniões falando sobre sugestões queria contar com a sua presença muito estou tendo disponibilidade na agenda para isso eu que venho um gancho em cima disso venho ver o peixe e falar isso também muitas pessoas me perguntam o que fazer como entendi seus pontos e agora o que fazer para reagir a PT a esquerda radical a tudo isso junto num pacotão e a minha resposta sempre tem sido a seguinte cada um tem que fazer o que puder quer dizer você escreve vem escreva artigos voluntários o Igor já escreveu algum já estava publicando no meu blog do Instituto Liberal você não tem tempo mas tem dinheiro contribua com alguma coisa já difandem eu vejo infelizmente infelizmente meio de comunicação do Brasil paga mal eu não vivo só da vez eu não vivo no mercado financeiro eu preciso viver de forma minimamente decente eu vivo hoje basicamente do Instituto Liberal na hora que você vai fazer esforço de fundraising é difícil a gente tem um pouco da cultura do brasileiro que não tem essa tradição ao contrário do americano e tudo mais e também um pouco de tempos modernos eu li um livro muito interessante sobre tecnologia internet chamado tinha um judeu chamado The Net Delusion e ele é um judeu da Ucrânia se não me engano e ele ele pensou o seguinte ficou muito fácil você apoiar causas isso gerou um aumento do politicamente correto porque todo mundo precisa parecer bonitinho então todo mundo é o que o bondé brinca né todo mundo é inteligente todo mundo o filho de 12 anos se preocupa em salvar as baleias extensão as crianças africanas e tudo mais e ficou barato você apoiar as causas vistas como nobre ou mesmo as que são nobre basta uma curtida no facebook você não consome nem meia caloria e você lava a sua alma você tem um reposígio pessoal de que você é um cidadão abnegado que está contribuindo para uma causa decente porque você curtiu então as pessoas estão esquecendo que esse tipo de combate de embate de luta no campo das ideias de evento parece que tudo isso custa tudo isso existe dedicação tempo dinheiro recursos e para isso precisa ter colaboração precisa ter colaboração então as pessoas tem que lembrar cada um colabore com as coisas que pode se for dinheiro dinheiro vem a ser se for tempo pela causa é melhor a ser se for textos também e por aí vai o que não pode é a passividade a batidinha no ombro muito legal mostra o seu trabalho conta com você e até cedo porque não dá não dá porque a luta é em glória e o lado de lá tem petrodópolis muito gente você que não conheçam eu não quero que você continue com a hora de susturança mais um pouquinho fale um pouquinho também do Instituto Liberal porque eu tenho que ter muitas pessoas aqui que não conheçam o trabalho do Instituto Liberal Eu o conheço e é um trabalho fantástico, mas acho que você, melhor do que qualquer outra pessoa aqui, pode falar um pouquinho sobre o que é o Instituto Liberal e como as pessoas aqui podem ajudar o Instituto Liberal. Obrigado, Tito. O Instituto Liberal é um think tank, é um instituto que divulga entre as liberais, que existe desde a década de 80. Na época ele chegou a ser muito grande, era um nove no Brasil todo, tinha um orçamento respeitável, empresários que resolveram acostar mesmo no campo das ideias, coisa rara no Brasil. No Brasil todo mundo prefere ser pragmático ao extremo e olhar só no curto de simprato e financiar políticos. A gente tem casos trústros de capitalistas conhecidos, não sendo pessoal, porque é só interesse contra político. E nessa época, então, alguns sujeitos mais esclarecidos e visionários resolveram apostar no Instituto Liberal. O que aconteceu, e aí também é uma coisa que eu chamo a atenção, a vitória dos tucanos, que em qualquer lugar civilizado no mundo, são partidos de centro-esquerda, civilizado, tem diálogo, mas é um esporte, um monte de coisa. Não é um partido liberal capitalista, não é. Só a esquerda no Brasil diz isso. Mas os tucanos venceram, e esses empresários acharam que estava resolvida a questão da ameaça PP, ameaça socialista, e começaram a tirar o funding. Achando que, sem compreender que a vitória no campo das ideias é muito mais importante, estava muito longe. O que levou a Tátia ao poder da terra, e que permitiu que ela fizesse reformas liberalizantes, foi uma coisa chamada Instituto da Economia Fert, que na década de 50, estava já fazendo um trabalho intenso de propagação daquelas ideias. Reparando o terreno, aqui eles recuaram do funding, e aconteceu o que nós todos sabemos. Ficamos órfãos de quem defendesse, até mesmo o legado dos tucanos, as privatizações, a lei de responsabilidade fiscal, até isso nós perdemos. Eu tive que escutar de uma tucana, que foi a... 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 é... meu Deus, tô branco agora, não tem ideia, né? Vai me matar. Landau, liberando Landau. Eu tô com chaga na cabeça. A Helena Landau teve que virar pra mim o lançamento do meu livro Esquerda Cabeá, aqui no Leblon, e falar, é, é vergonhoso, mas eu tenho que admitir, teve que vir um de fora, um de vocês, um liberal, para defender o nosso legado. Foi outro livro privatizado. Eu falei, pois é, alguém tinha que fazer, né? Então, é, 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 houve uma certa passividade na emergência que deixou o campo todo livre pra eles. O monopólio, é, é, das virtudes no Brasil é da esquerda. Tanto é que quando começa a ter escândalo de corrupção, autoritarismo, qual é a reação de um tipo de esquerdista? Falar que aquilo não é mais esquerda, é de direita, que na cabeça deles existia nesse plano de pureza. Há uma aura, há uma aura de pureza em cima de qualquer esquerda. Então, a gente teve que ler, nesses dias aí, um artigo do professor de História da UF, Daniel Anagal Reis, dizendo que o Islã é de direita e que o interesse deles é dialogar, do outro lado, com Bush e com o Hollande, socialista francês, que já é também de direita. Porque é incompetente, o governo é medíocre, é corrupto e tá querendo defender agora um pouco menos de liberdade pra encarar os terroristas. Então, na cabeça dele, o Hollande é de direita e é uma conspiração entre os direitos do mundo, os terroristas que devolam pessoas inocentes e o Bush, tudo no mesmo saco que ele joga, né, pra dominar o mundo. Então, falta quem confronte esse monopólio da virtude, essa hegemonia da esquerda. E o Instituto Liberal tem como propósito, como missão, divulgar as ideias liberais, né, as ideias que nós consideramos as corretas, as que levaram mais pessoas no mundo à liberdade e prosperidade. Temos vários produtos, né, um blog, livros, um livro do Milton Friedman no Brasil, né, excelente, pensador, economista, presidente Nobel, judeu, judeu, judeu. Nós temos palestras, nós temos rengal para chegar a turma mais jovem, nós estamos com um projeto excelente, na minha opinião, que é um livrinho, uma revestinha da turma da Mônica, que passa nos valores liberais, porque a doutrinação, como eu tinha dito antes da minha filha, começa desde cedo, começa nas escolas, nas escolas eles escutam Marx, empresário, explorador, dinheiro, lucro é pecado e é exploração, isso começa desde cedo, então a gente tem essa revistinha já, que está sendo reeditada também, que conta uma história de cidadania bem diferente. Então, nós temos vários projetos e, na gaveta, esperando o financiamento. então, na verdade, quem puder conhecer, entrar no site, quem quiser marcar uma conversa depois, tudo mais, fique à vontade, porque precisamos de toda ajuda possível. O Fábio Capone, que é a sua última pergunta, mas ele me pediu, cara, esse da mente, para fazer uma última perguntinha, que é curto, né, então vou passar para você agora, mas, realmente, a sua pergunta, está batendo. Eu, Daniel Raul, também fui do movimento do senhor Alexandre Nequeira, eu entendo que faz parte do papel, também, palestrante, ir um pouco na linha do público, não estou dizendo que você acredita, mas, assim como você bem disse, Israel só chegou no Estado porque a população não teve medo de criticar, independentemente da camada social onde seja, qual é a crítica que você faz a Israel nessa viagem, obviamente, constitutiva? Boa. Boa. Ótima pergunta. É, valeu a pergunta. Nelson Rodrigues disse que toda a humanidade é burra, né, eu sem dúvida nenhuma admiro e respeito esse confronto, esse empate livre de ideias dentro do próprio Israel, né. Eu, por exemplo, tenho críticas em relação a algumas pedidas ou propostas do PIB, que, para mim, foi uma pessoa muito digna de méritos e aplausos, principalmente quando foi ministro da Fazenda do Charon, né. Ele fez puntações, ele cortou o tamanho do setor público, mandou a gente embora, tentou ajeitar as contas públicas, ele foi responsável por uma reviravolta em Israel que vinha, apesar de toda a pujança do setor de tecnologia, vinha numa crise dos outros setores, né. Então, eu acho que ele, que foi um cara de direita moderada, estarecida, eu acho que ele flertou de uns tempos para cá com uma direita mais intransigente, mais radical, provavelmente, e com certeza, na verdade, por conta das eleições, né. Ele chamou eleições antes para defender a tese de que tem que ser oficialmente uma nação judaica também, para ter o apoio que tenha. Política é política. Mas uma das críticas que eu faço é que eu acho que ele caminhou muito para o lado de Borá, na minha opinião. Eu não gosto de certos bandeiros, não gosto da postura e da forma que ele tem certas coisas. Agora, tira Israel em si, né, tirando a política de lá e a conjuntura, eu não sei, eu vou ter críticas, eu fiquei cinco dias, não dá para ver assim, mas eu não sei se Jerusalém, por exemplo, é tudo muito diferente. Em Tel Aviv eu queria ter conhecido mais, vocês vão cuidar disso aí, eu vou botar mais tempo que em Jerusalém, mas em Tel Aviv, mas Jerusalém é uma cidade interessantíssima do ponto de vista histórico, é curioso como é que eles vivem ali, aquelas patrições, alfândia, cristão, muçulmano e judeu, mas eu não moraria, eu não moraria em Jerusalém, eu sei, é fascinante para mim, algumas coisas de Jerusalém é fascinante, mas eu não me atraio a ponto de um grande falar, putz, eu adoraria viver com o cabelo. Ué, aquela vida é mais cosmopolita, eu sou filho da grande cidade, tudo mais, então me atraiu muito mais. Mas, do ponto de vista de uma viagem histórica, cultural, é o máximo, você ir nas montanhas de Bolão, você ir no mar da Galiléia, tudo isso é interessante, Rio, Jordão, tudo muito legal, mas, pra mim é isso, é um museu ao ar livre que eu estou visitando, eu não gostaria de viver aqui, naquelas comunidades, é muito diferente, muito contrastante pra mim, porque eu estou acostumado no meu background, então, sei lá, não chega a ser nem uma crítica, é uma divergência de estilo de vida, mas eu não me apaixonaria por aquilo, do ponto de vista de cidadão. Muito bem, antes da gente terminar, terminando desde agora, propriamente dito, eu queria deixar um agradecimento muito especial, a pessoa que realmente mais trabalhou, mais batalhou, pra que esse evento de hoje fosse possível, então eu peço também uma salva de palmas de hoje, pra Márcia, que passou... ... 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